Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que sejam bem-vindos, galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition, ou somente Minecraft, como vocês preferirem. E dessa vez, eu trago aqui como tá desbloqueando todas as conquistas do seu Minecraft, isso mesmo, galera. Nessas opções, bem aqui em conquistas, é muito difícil você tá desbloqueando todas. Porém, esse mapa, ele foi feito especialmente pra você conseguir aí tá quebrando todas as conquistas aqui do Minecraft, tá completando tudo, tá? Então, se você já curtiu e quer que eu continue trazendo o conteúdo de MCP aqui no canal, é muito importante o seu apoio deixando aquele like zamaroto e também o seu comentário para o YouTube entender que você gosta dos vídeos do canal e te envia aí os próximos. E lógico, se você ainda não for inscrito, já se inscreva e marque o sininho. Bom, galera, o link para o download desse mapa vai estar aqui na descrição e como eu disse pra vocês, ele foi feito especialmente pra você tá desbloqueando todas as conquistas. Vamos desbloquear aqui algumas juntas, tá? Eu já tenho aqui algumas desbloqueadas, vamos ver aqui qual que falta, galera. Olha só, tem uma aqui bem fácil, se eu não me engano, que é tá craftando todas as ferramentas aqui do Minecraft, ó. Ela tá quase completa, deve estar faltando umas duas ferramentas mais ou menos. Também temos aqui, ó, reúna todas as 16 cores de lã, jogue por 100 dias. Essa daqui eu não vou conseguir completar porque realmente a gente tem que jogar por 100 dias no Minecraft pra tá desbloqueando ela, beleza? Temos aqui caçador de tesoura, adquira o mapa do aldeão, cartógrafo e entre na estrutura revelada. Bom, deixa eu fazer aqui essas duas primeiras que são mais fáceis, olha só. Faça uma ferramenta de cada tipo e reúna as 16 cores de lã. Então, bora lá, galera. A gente vai ter que fazer ferramentas, se eu não me engano, acho que aqui, ó, vai ter aí, ó, tudo pra gente fazer já as ferramentas. Eu vou fazer uma de cada jeito, então deixa eu pegar bastante bloquinho aqui e também bastante graveto. Aí, galera, agora a gente vem aqui na Craft Table, ó, e crafta as armaduras. No caso, eu tenho que craftar aqui um machado, uma picareta, uma pá e uma enxada. Essas daqui são as ferramentas do Minecraft. E vamos ver se completou, galera? Vamos dar uma olhada aqui nas conquistas. Ó, completou, ganhei mais 15, mano. Ferramentas foi completa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês logo aqui abaixo. Vai ter, ó, faça uma ferramenta de cada tipo. Ainda não atualizou aqui, mas vocês viram que desceu ali a pop-up dizendo que eu desbloqueei essa conquista, certo? Agora, vamos desbloquear a conquista das 16 cores de lã. Eu já tenho aqui as ovelhinhas, então vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se aqui eu voltei... Eita, eu peguei lentidão ali, ó. Tem o boss. Deve ser uma das conquistas também, galera. Seguinte, eu preciso pegar aqui tesoura. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui em algum local. Deve ter uma tesourinha pra gente, só que eu não sei aonde que vai ser. Será que nesse baú aqui, ó? Nesse baú acho que tá, é, negócio de fogo. A gente pode mergulhar. Hum, vamos completar logo essa da resistência do fogo? Ó, deixa eu jogar aqui. Beleza. E, ó, fiquei aqui dentro. Se eu já não completei antes, né? Se eu já tiver completado antes, galera, não vai tá completando de novo, tá? Aqui nós temos outra conquista, que é cozin e coma carne de coelho. Será que eu já completei essa conquista, galera? Vamos... Ó, cuca fresca. Completei lá, ó, de mergulhar na lava. Que da hora, mano. Realmente dá pra completar tudo, galera. Ó, faço e coloco uma placa, beleza? Está completa. Deixa eu ver aqui, ó. Desenho arco-íris. Ó, completou aquela outra, galera. Sumiu a das ferramentas. Deixa eu ver só um negocinho aqui, galera. Aqui eu tenho quase certeza que eu acho que essa do coelho eu não completei. De comer a carninha do coelho. Ou eu já tinha completado. Olha aqui, ó. Derrote um guardião ancião. É por isso que tem ali o guardião pra gente estar matando. E eu acho que eu já completei, sim, a de comer a carne de coelho, galera. Porque não tá aqui, ó. Cozinhe uma costela de porco. Ah, isso aqui é muito fácil. Pera, vamos cozinhar aqui uma costelinha de porco. Beleza. Vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui a costela. E vamos voltar para a cama e dormir, galera. Vamos dormir. Porque, né, a gente precisa jogar de dia. Deixa eu só ver se não é aqui que tá a tesoura. Em algum desses baús deve ter tesoura. Eu só não sei onde que é. Meu Deus. Ah, é lá no meio, galera. Bom, como eu já tô aqui... Vou fazer o seguinte. Ai, meu Deus do céu. Ela vai fugir. Não. Aí, galera. Vamos pegar aqui a tesoura, então, ó. Deixa eu pegar aqui a tesoura. Cortar. Peguei a lã rosa. Peguei aqui, ó. A lã. Ok. Vamos cortando tudo. Cortar aqui a azul também. Vou pegar todas as lãs, galera. Beleza. A verde. A roxa. Amarela. Azul. Nossa, são muitas cores. Laranja. Verde um pouquinho mais escuro. Temos aqui a rosa um pouquinho mais forte. Vermelho. Meu Deus. Pera, falta pouco. A branca. Opa. Ó, tem a cinza. Caraca, mano. Elas ficam entrando uma na frente da outra, galera. Tem a cinza aqui. Agora, deixa eu pegar a branca. Beleza. E, pelo que eu tô vendo, parece que só faltam duas. Falta mais uma cinza. Deixa eu pegar aqui. Preto. Beleza. E, ó. Tem mais duas aqui, galera. Essa cinza e essa azul. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, caraca. Bati nela sem querer, galera. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caraca, é muito difícil, galera. É isso? Aê! Acho que eu consegui. Eu deixei todas peladas. Meu Deus do céu, galera. Bom, é pra ter completado aqui essa conquista também, tá? Eu peguei todas as cores. Deixa eu ver aqui no meu inventário. Realmente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não, eu peguei quinze. Faltou uma. Será que o que falta, galera? Faltou uma, só que todas estão peladinhas. Ah, essa daqui, ó. Faltou você, danadinha. Deixa eu ver aqui, galera. Pior que não. Tá com quinze aqui ainda. Eita, será que o que falta, galera? Será que só tem quinze ovelhas aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Deve tá faltando. Não, peraí. Ah, aqui a outra rosa aqui, galera. Não, tem dezesseis. Eu completei! Meu Deus, até eu fiquei confuso agora, galera. Vamos dormir? E aí eu vejo com vocês se a gente completou essa conquista, beleza? Então, deixa eu vir aqui na minha caminha e a gente já vai lá e ver se completou ou não. Vamos tirar aquela soneca aqui no mapa que você pode ir completando, você pode ir dormindo e tudo mais. É um mapa diferente, galera, que eu nunca tinha visto aqui no Minecraft. Então, achei bem interessante. E vamos olhar aqui, ó, se conseguimos completar as cores da lã. Eu acho que ainda não cronometrou aqui, ó. Reunas todas as dezesseis cores de lã. Eu acho que ainda não cronometrou aqui no meu inventário, galera. Mas daqui a pouco deve tá desbloqueando essa conquista também. Porque vocês viram que as outras também desbloqueou, né? Agora vamos comer a carninha de porco que eu deixei assando lá no fundo, galera. Deixa eu vir aqui, ó. Vamos pegar a carninha de porco pra gente comer. E vai ser mais uma conquista desbloqueada. Então, vamos pegar aqui a costelinha. Beleza. Opa, tem... Ai, caraca. Não tá nem de noite, minha filha. Ah, me matou. Meu Deus, perdi minha costela de porco. Não acredito, galera. Mano, que aranha, filha da mãe. Pera, talvez tenha voado aqui pra fora, ó. Se tiver voado aqui, a gente consegue pegar e comer ainda a costelinha. Deixa eu pegar aqui, beleza. Ai, que aranha. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Consegui, galera. Ufa! Pensei que tinha perdido a costelinha. Então, vamos comer aqui a costelinha? Vamos comer a costelinha. Pior que eu não tô com fome agora, né? Eu não vou conseguir comer a costelinha agora, galera. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar a fome chegar. E vamos ver qual conquista que ainda falta. Que é mais fácil de estar desbloqueando aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Logo aqui no final, vai ter mais conquistas para a gente. Ó, jogue por 100 dias. Adquira um mapa. Use o totem da eternidade para enganar a morte. Será que tem algum lugar aqui que vai ter o totem? Vamos dar uma olhada, galera. Aqui é o quê? Not apple. Será que eu já comi uma maçã dessa? Vamos comer a maçã. Vamos comer a maçã, galera, ó. Comi a maçãzinha. Beleza. Não sei se eu já tinha comido nessa conta, mas tudo bem. O que é que tem aqui? Vou ter que fazer bolo. Vamos fazer bolo, então, galera. Acho que se fazer bolo, a gente desbloqueia mais uma. Então, deixa eu vir aqui, beleza. E fazer um bolo. Caraca, como é que faz bolo? O que é que tá faltando aqui para o bolo? Falta mais um balde de leite, galera. Então, deixa eu vir aqui, pegar mais um baldão. Aí, fiz o bolo e devo desbloquear. Porque essa conquista aqui, ó. Aí, ó. A mentira desbloqueia outra conquista, galera. Meu Deus, que da hora. Já tô com 26% das minhas conquistas desbloqueadas. Vou colocar o bolão aqui. E a gente ainda não consegue comer porque eu não tô com fome, né? Aqui nós temos o quê? Deixa eu ver. Tem que fazer poção. Então, vamos fazer uma poçãozinha aqui, ó. Temos aqui garrafa de água. Ok. Eu acho que poção eu já fiz nessa conta, galera. Se eu não me engano, eu acho que eu já fiz, ó. Vamos ver essa daqui. Isso aqui é o quê? Deixa eu tirar. Olha lá, fiz. Já completei a poção, galera. Que fácil, mano. É só abrir e já deixar o Paraná lá que você completa a missão. Meu Deus. Aqui é o quê? Aqui tá vazio. Aqui eu acho que não é nada. Vamos dar uma olhada aqui nessa outra conquista. Bora ver o que que tem aqui, galera. Aqui, se eu não me engano, acho que é pra quebrar cobblestone. Ah, isso mesmo, galera. Com a picareta cheia de encantamento aqui, ó. Vamos quebrar essa cobblestone bem aqui, ó. Beleza. Apesar, né, que eu estou com lentidão aí por conta do bichão do mar, galera. Mas eu vou conseguir quebrar, ó. Vou conseguir. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Aí. Consegui quebrar. E provavelmente daqui a pouco deve estar vindo aí pra mim desbloqueando aquela conquista. Aqui é o quê? Vamos ver o que que tem aqui. Aqui é pra pegar um carrinho e sair andando no trilho. Então deixa eu pegar o carrinho aqui. Beleza. Vamos colocar aqui o carrinho, montar, apertar aqui o botão e... Tchacavraú? Aê! Foi, galera. Vamos passar aqui atrás, ó. Vamos. E desbloqueando mais essa conquista, galera. Eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse mapinha. Eu achei muito interessante. Nunca tinha visto um mapinha assim criado para o MCP. Ai, meu Deus. Tem um creeper ali. Onde a gente pode conseguir desbloquear todas as conquistas. E tem aí, ó, as conquistas, mano. 100%. Que eu acho muito difícil de alguém já ter. Mas se alguém já tem, tira a print e me manda no Twitter. Fechou? Deixa seu like que é muito importante. Compartilha o mapa com os amigos. Comenta aí embaixo. 100% conquista. Pra gente saber que você assistiu até o final. Eu vou dar aquele coraçãozão maroto. E também se inscreve no canal e marcar o seu like se você não for inscrito. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!